Olá amigos, 11 de abril de 2013, Legítima Defesa em Fórum. Noticiou-se recentemente que um projeto de lei que deveria assegurar a posse de armas pelos atiradores e pelos colecionadores, com grande chance de aprovação na comissão respectiva, foi derrubado por um único deputado, que pediu verificação de quórum em determinado momento dos trabalhos da comissão e impediu que a matéria fosse aprovada como seria aprovada, com base no relatório, ou no voto em separado, na verdade, do combativo deputado Guilherme Campos, que acabou, curiosamente, sendo acatado pelo relator da matéria, que tinha dado um parecer desfavorável, mas reverteu o seu pensamento ao ouvir a leitura do relatório do deputado Guilherme Campos. Este relator era o deputado Edio Lopes, do PMDB. E um deputado do PP pede a verificação de quórum no momento em que a votação já tinha concretizado a aprovação do projeto. O projeto não é um projeto tão amplo quanto pode parecer em relação a essa questão. Ele não vai até o porte de arma. Ele não trata do artigo 10 do famigerado Estatuto do Desarmamento, mas trata do artigo 6º, incluindo mais uma hipótese, o inciso 11. É um projeto de 2010. Porém, ele é importante porque seria uma brecha a mais, uma cunha a mais colocada para desmontar, como sempre defendemos que deveríamos fazer, ponto a ponto, debatendo cada questão, o Estatuto do Desarmamento, buscando adequá-lo ao resultado do referendo de 2005, não outra coisa. O que sempre defendemos, que o Estatuto tinha de ser adequado ao resultado do referendo de 2005. O resultado foi muito claro. Dois terços dos eleitores disseram que esse direito, o direito à legítima defesa, não poderia, não deveria ser atirado na lata de lixo, deveria ser preservado para aqueles que quisessem usá-lo neste momento, no presente, e para qualquer pessoa que queira utilizá-lo no futuro. O projeto estava consertando com isso o voto, o deputado Guilherme Campos, consertando com essa posição. O próprio deputado relator, que tinha dado um parecer negativo, cai em si na sessão, o que é muito bom, afinal de contas é a panagem da humanidade mudar de ideia quando é para o bem, vota com o deputado Guilherme Campos e acontece esse pedido de verificação. Eu vou explicar novamente esse mecanismo, meus amigos. O pedido de verificação ocorre em qualquer sessão legislativa, no caso foi numa comissão. Uma comissão, por exemplo, Comissão de Segurança Pública ao Combate ao Químico Organizado, que todas essas matérias são votadas, só pode funcionar com um mínimo de 10 deputados, 10 deputados presentes na lista. Mas os deputados têm encargos simultâneos na Câmara, nos dias, especialmente terças e quartas-feiras. Então, o que acontece na prática? Comparece a comissão, assina a lista de presença e corre para uma outra comissão, da qual ele é titular ou suplente, onde há uma matéria, digamos, de maior interesse da atividade parlamentar dele, não está presente fisicamente na comissão. Há uns certos acordos, nesse sentido, que permitem a votação sem a presença efetiva dos deputados, mínimo de 10 deputados, nessa comissão. Digamos que houvesse aí 5 ou 6 presentes na sala dessa comissão. Poderia ser a matéria aprovada se esse parlamentar do PP não se insurgisse contra ela. Será que ele fez isso de esponte próprio? Não mesmo, não mesmo. É muito difícil um deputado se insurgir de esponte próprio contra uma determinada matéria, a não ser que essa matéria o atinja, o afete diretamente, o prejudique diretamente a sua atividade parlamentar. Ele é um teleguiado do governo, ele é um teleguiado da maioria, ele é um teleguiado do poder que comanda a Câmara dos Deputados, para evitar, na Comissão de Segurança Pública, que sejam votadas e aprovadas matérias de flexibilização, de adequação do Estatuto do Desarmamento ao resultado do referente de 2005. Ele é um pau mandado. E ele cumpriu o papel dele como, no final do meu mandato parlamentar, lá para dezembro de 2010, o governo também impediu que nós votássemos excelentes matérias na área de segurança pública, ordem pública, proteção da população e matérias que mudavam, alteravam para melhor, flexibilizavam, adequavam o Estatuto do Desarmamento à decisão do referente de 2005. O governo simplesmente colocou paus mandados naquela ocasião, também para derrubar as sessões por meio desse expediente da verificação de quórum. E fará sempre, podem ter certeza, que o governo vai colocar paus mandados o tempo todo nessas comissões, principalmente a de segurança pública e combate ao crime organizado, para impedir que matérias adequadas para o país nessa área das armas, na área de legítima defesa e, portanto, com um pano de fundo, com a lei central do Estatuto do Desarmamento, impedir que elas sejam aprovadas. Como é que se derruba isso? Pela mobilização. Então, compete aos deputados federais, nós sabemos que o Guilherme Campos, e eu sei que ele tem condições de liderar esse processo, assegurar que nas próximas votações dessa comissão, o quórum efetivamente existe, exista. Porque nós temos maioria para votar e aprovar essas leis. Mas tem que haver dez deputados no plenário. Isso pode ser obtido pela mobilização. Da mesma forma como contra todo o poderio do governo, quando eu estava na Câmara ainda, nós aprovamos na Comissão de Seguridade Social e Família, apesar das tentativas do governo de derrubar a sessão, uma lei muito importante para o país, o Estatuto do Nascidor. O Estatuto destinado a proteger as crianças no ventre materno. Então, vamos esperar que os nossos deputados se mobilizem para essa finalidade. Notícia importante e preocupante. Foi aprovado no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, contra o voto de alguns países, entre os quais os Estados Unidos, como nós sabemos, o Tratado Geral Mundial de Controle de Armas Convencionais, de armas leves. Nós, que somos partidários da legítima defesa, os atiradores e caçadores, nunca fomos contra o conceito verdadeiro desse tratado, que é aquele de controlar o tráfico ilícito, ilegal, impedir o tráfico ilegal de armas. Impedir, por exemplo, que uma arma de fogo produzida numa linha de produção nos Estados Unidos, no Brasil e em qualquer parte, e destinada ao país X, para a força policial deste país, acabe sendo encontrada em mãos do crime organizado nos mortos do Rio de Janeiro. Isso acontece por vários mecanismos de tráfico ilegal de armas de fogo, entre os quais a expedição dos chamados certificados de usuários final falsificados. É isso que o Tratado tem que ver, é disso que o Tratado tem que cuidar. E realmente foi nesse sentido o texto aprovado, contra a gritaria do Sol da Páscoa, por exemplo, né, que não gostou nem um pouco do texto. Mas o que me preocupa é que mesmo com o escopo claro desse tratado, nesse sentido, o nosso governo, cuja posição nós conhecemos muito bem, depois de aprová-lo, depois de referendá-lo no Congresso Nacional, tente utilizar os termos desse tratado, que não vão nesse sentido, para liquidar com o direito das pessoas comuns a posse emancipacífica de armas de fogo, que já é extremamente e severamente prejudicado pela lei e pela burocracia do Ministério da Justiça no nosso país. Vem por aí, meus amigos, uma gigantesca batalha legislativa. Por favor, tratem de informar-se sobre essa matéria e vamos nos mobilizar novamente, porque teremos pela frente praticamente uma luta como tivemos no referendo em 2005. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.